Ó, querida Nossa Senhora de Fátima, neste luminoso amanhecer, humildemente me coloco diante de Ti, reconhecendo Tua poderosa intercessão junto ao Teu Filho, Jesus Cristo. Neste novo dia que se inicia, peço-Te que estejas presente em minha vida, iluminando meus passos com Tua divina luz. Concede-me a graça de sentir Tua doce presença, guiando-me e fortalecendo-me em todas as minhas ações. Mãe amorosa, deposito em Teus cuidados todas as minhas preocupações e anseios. Que Tua ternura materna console meu coração e me conceda a paz que tanto necessito. Ajuda-me a enfrentar os desafios deste dia com coragem e confiança, sabendo que estás ao meu lado em todos os momentos. Que Tua sabedoria celeste me guie em minhas escolhas, orientando-me para o caminho da bondade, da verdade e da justiça. Que eu possa ser instrumento de amor e compaixão, espalhando a Tua mensagem de esperança e reconciliação por onde quer que eu vá. Protege, ó Mãe querida, todos aqueles que amo, guardando-os sob Teu manto maternal. Cobre-nos com Tua bênção celestial, afastando de nós todo o mal e nos conduzindo para a plenitude da vida em Deus. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós, Teus filhos, agora e sempre. Amém. Amém.